Moça, moça, assim você me mata Ai, chante pelo, ai, ai, chante pelo Tem lixa, tem lixa, assim você me mata Ai, chante pelo, ai, ai, chante pelo E você me mata Você vai fazer uma graça E você vai fazer uma graça Pode ser que seja você me mata Agora você vai fazer uma graça Foi uma graça, assim você me mata E você a sua graça Quando acolha eu não sei você me mata Moça! Moça, assim você me mata Ai, ser que ela, ai, ser que ela Aminha, aminha a racina comér藏 Ai, ser que ela, ai, ser que ela E aí Se vai para mim Lá 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 Aqui a ver lá com o verso é pra cá Ina só a liga, a péssima Não sabe, não sabe, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Tem que chá, tem que chá, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Tem que chá, tem que chá, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Ai, eu te pego, ai, eu te pego